Então eu chego na improvisada, é suíte e é clara Então vai segurando que é pedrada na sua cara Porque a rima aqui é rara, que dispara toda hora Então se liga, então vai embora Porque aqui é minha hora de mandar na improvisada Então vai vendo porque aqui não vou ficar na cabeça abaixada Pode sair, tem muito tempo, mas eu chego agora demonstrando meu talento Demonstra o seu talento, mas aí algo tá errado Se vai dar pedrada ou minha cara tá blindada Então eu vou fazendo, mandando na improvisada Pra mim, irmãzinha, cê tá aí despreparada Pra essa levada eu tô fazendo, representando Tô mostrando aqui que você precisa se desenvolver e evoluir Eu vou mostrando que eu mostro o meu frio Eu vou mostrando que eu sou o Real MC Eu vou chegando aqui no Climazém Para de gritar, cê não alugou o ouvido de ninguém Eu chego na improvisada, cê tá ligada Porque aqui é a clara Eu vou fazendo aqui, eu rimo, é por nós Desculpa que cê me entende, de implocação de voz Eu falo é pra fora, você não ignora Irmãozinho, tá legal, a sua hora nem agora Então já eu sou nova, mesmo assim vou te ensinar Pra passar a mensagem, não precisa de gritar Todo mundo escuta, eu tô na minha luta Então eu vou seguindo e vou fazendo uma boa consulta Cê não entende nada, aí coitada Eu vou fazendo aqui a minha improvisada Se diga, diz assim, é assim que muda o mundo Se eu não gritar, a gente vai ficar mudo Então eu vou chegando aqui, claro, sem parar Então eu chego bolada, é pra improvisar nesse mundo Então cê não se ilude, não precisa de gritar Cê precisa, é de ter atitude Eu tenho atitude, eu mostro no hip hop Eu vou fazendo a minha atitude no hip hop Não é por dinheiro, eu vou fazendo Eu não sou fascista, tá escrito ali Diz é terrorista Baguio tá doido, te baguio tá doido Quem quer o segundo round cabuloso das meninas Barulha, ei! Switch volta! Então eu vou fazendo, mandando a improvisada Eu queria mandar um recado lá pra FIFA Eu prefiro ver os moleques soltando pipa Do que jogando futebol Isso aí não dá sustento pra gente Eu vou fazendo aqui o meu talento Mostrando que a gente é inteligente Então eu vou representando no repente Mostrando que pra mim a gente tem que ser inteligente Então eu chego e mostro o procedente Esquece a FIVAC Eu e você é duelo de MC É batalha de sangue Eu chego bolada, pesada com a minha gangue Então é mais ou solta a voz Então se liga, então não se boi Eu embolei, cê tá ligado, eu não acelerei Mas arrima agora, pode crer que eu prosperei Cê prosperou, mas aí eu sigo nesse gesto Eu vou fazendo, não esqueço a rifa Não esqueço do protesto, eu continuo protestando Se precisar, eu vou estar lutando Claro, luta sempre, esse é o nosso lema Então eu vou seguindo, vamos falar de problema É batalha aqui, então vamos acelerar Então grita pra ir, pra ver se a FIFA vai te escutar A FIFA vai me escutar sim, porque eu tô aqui E eu vou gritar até o fim E se precisar, é lá na frente que eu vou me errar E se botar na minha mão o colapá, o coquetel vou jogar Eu vou chegar, aqui tu não chateia Pode gritar, não precisa fazer cara feia Eu chego aqui, que é dentelho Mas moral, cê tá aí me tirando com esses dentes de coelho Eu não tô te tirando, meu dente me pertence Eu tô aí te tirando com meu verso inteligente Cê tá ligada muito na aparência Irmãozinha, tá precisando de mais coerência Então eu chego, vou rimando em cima da batida Cê não me tira, eu tô firme, ritmo e poesia Então essa é a minha vida, essa é a minha correria Pode falar, pode crer que eu não vou parar Fim desses dois rounds Sweet e Clara Mais ou menos, mais ou menos Pedro, seu voto Voto de PDR, direita, suíte Vocês, quem vota na minha esquerda em Clara Mão pra cima e barulha aí Quem vota em suíte, mão pra cima e barulha aí Suíte tá na próxima fase Ei, ei, ei